Oi, Ritinha! Você gostou da minha roupinha de musa do agro hoje? De vilã dos anos 90? Agora que ligou pra mim. Na verdade, eu vim de Odete Reutemann se ela tivesse uma fazenda com muitas cabeças de gado. As fazendas de papai. A viúva do rei do gado. Eu já vim dela. Então hoje eu tô me sentindo ela. Porque em homenagem a nossa mulher foda. Exato, exato. Chama a vinheta. Nesse clima de luta contra o agro, a gente vai apresentar a mulher foda de hoje. O que ela fez, Marigê? Ela era uma bióloga marinha, escritora e ecologista. Ela deu início ao movimento ambientalista no país dela. E o livro mais conhecido dela ficou 86 semanas, pra você que é de humanas, isso é 21 meses e meio, na lista dos livros mais vendidos de não-ficção do New York Times. Lista de livros mais vendidos... Será que você descobriu? Agora. É a Palmeirinha. Puta merda. Rachel Carson. Agora assistiu a minha vida. Então vamos começar do começo, né? Que vocês já gostam, já estão acostumados. Ritinha dando um caldinho aí de onde? De feijão. E quando? Ai, delícia. Onde, quando, por que Rachel Carson viveu e atuou, pra gente entender depois o desenrolar de sua vida, pesquisa e estudos. Chique. Essa é a nossa segunda ambientalista, né? Sim. Nosso último Mulheres Fórum é também sobre isso. O que eu vou tentar, como naquele outro eu fiz um preâmbulo de antropoceno, nesse eu vou tentar falar duas coisas e vamos ver se a gente chega em porquê que a Rachel é esse marco na história de quem luta pelo meio ambiente no planeta. Primeira coisa que eu acho importante dizer é que não existe ciência que não seja política, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Um cientista, ele não mora no reino das nuvens. O seu fazer científico, ele tá ligado com a fronteira científica daquele momento histórico, mas também com o investimento em ciência daquele país, mas também com os interesses por trás da fronteira científica daquele momento. Por exemplo, tem iniciativa privada na pesquisa? As universidades estão capturadas por fundos da iniciativa privada? USP São Paulo, departamento de farmácia. Faz não sei quantos anos que o que a USP pesquisa em São Paulo, na farmácia, é cosmético. Porque quem tá injetando dinheiro pra pesquisa é essa indústria, que tem seus interesses pra serem atendidos. Em vários vídeos também, Rita, você já comentou o quanto o fazer médico, por exemplo, a ciência médica, sempre foi carregada de preconceitos e de estigmas e de visões políticas sobre gênero e sexualidade, por exemplo. Você tem vários vídeos falando disso, né? O que é a doença naquele momento? Por que é a doença? Quem é o doente? Quem é o doente? Perfeito. Enfim. E aí, pra gente entender por que a Rachel é esse marco na história de todas as pessoas que lutam pelo meio ambiente, eu vou tentar fazer dois movimentos. O primeiro é olhar pra o momento histórico dela e o segundo é pro nosso e falar de uma outra mulher. Mas eu tenho que fazer isso em cinco minutos, então me deseja sorte. Você nem fala, sabe? Porque quando eu penso que o tempo, sabe? Momento histórico dela. A Rachel, ela nasce no início do século XX, ela vai pegar a grande depressão, isso vai afetar a vida dela profundamente. A obra dela, Primavera Silenciosa, é início dos anos 50. O que é que tá acontecendo no mundo? Guerra Fria. Mas não é só isso. A gente tem que pensar que o uso de agrotóxicos, esse vídeo é basicamente sobre isso, uma pessoa que lutou contra isso, o uso de agrotóxicos, ele vai ter um boom nesse período da Guerra Fria. Interguerras, né? Na verdade. Porque ela pega a depressão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E aí, este é um período-chave, porque você tem que pensar o seguinte, os Estados Unidos estão capitaneando uma ideia ao redor do planeta de fartura, terra da abundância. E aí, o agrotóxico vai ser chave pra isso, né? A produção é enlarguecida de alimentos, alimentos ou veneno. E aí é por isso que eu vou tentar olhar pro Brasil. Esse é o momento histórico no qual ela tá viva, e a pesquisa dela vai ser desnudar como a indústria dos agrotóxicos estava destruindo o país e matando a biodiversidade. Que também nessa época de interguerras que ela viveu, existia uma esperança muito grande no desenvolvimento tecnológico. Sim. Por causa das guerras, né? Então, por causa das guerras, muitas tecnologias foram criadas e aprimoradas. Quais objetivos? Fica aí o questionamento. Mas os agrotóxicos, os pesticidas, foram uma dessas tecnologias que foram desenvolvidas, estudadas e aprimoradas durante as guerras. Para que os soldados não morressem com picadas de insetos, armas biológicas e químicas e doenças causadas por causas orgânicas, de uma forma geral. Então, pra vocês terem uma ideia, os pesticidas eram, na época da guerra, eles eram pulverizados com spray nos soldados. Existia uma propaganda estadunidense muito forte que juntava a tecnologia com essa questão da fartura que a Rita mencionou. Então, é como se fosse assim. A gente está usando a tecnologia pra ter alimento pra todo mundo, pra melhorar a agropecuária, pra melhorar as plantações. Então, essa venda através da indústria química foi muito forte. Essa propaganda foi muito forte. É, e o que está havendo de verdade é abrir as portas pro câncer. Exatamente. O envenenamento em massa. Exato. Quando eu peço pra olhar o Brasil, é porque aqui no Brasil a gente tem uma mulher foda que está viva, que é a Larissa Bombardi. A Larissa é uma geógrafa em geografia humana, né? A área de pesquisa dela. E ela publicou, em 2019, o Atlas da Geografia dos Agrotóxicos do Brasil e suas conexões com a União Europeia. E aí ela vai revelando o uso desses pesticidas aqui no Brasil e a contaminação, o grau de contaminação que os nossos alimentos, né? Tudo commodity, tinham, tem. Ela vai ser perseguida, achincalhada na opinião pública, só pra vocês saberem. Na época, deputado federal Chico Graziano, pelo PSDB, fez de tudo para descredibilizar uma das maiores pesquisadoras que a nossa academia produziu. A Larissa é mundialmente reconhecida. E ele é, por um acaso, a serviço da bancada ruralista. Ai, que surtoco! Nossa, quem poderia imaginar? Céus! Eu tô passada, chocada! Aqui no Brasil, essa luta da indústria através da ciência, ela tá sendo lutada o tempo todo sem parar. A gente acabou de ver a Natália Pasternak, que ela vai ganhar o prêmio a década do Close Errado, porque ela se envolveu em dizer que psicanálise não é ciência. Será que é porque não precisa da indústria farmacêutica? E será que a Natália Pasternak trabalha pra indústria farmacêutica? Ah, céus! Uau! Nossa! Desconfiem de tudo, tá, gente? E agora, ela também deu uma declaração sobre chumbo. Chumbo no copo Stanley. E ela diz, a gente convive com o chumbo. Tem chumbo na maquiagem, tem chumbo na indústria cosmética. E a gente tá morrendo. Não existe nível seguro de chumbo pra gente usar. Mas beleza. Então, essa guerra, o capital se valendo do discurso científico pra conseguir seus objetivos, tá sendo lutado desde sempre. No Brasil, a gente tem milhares de agrotóxicos sendo usados agora, né? Segundo os dados do Ministério da Agricultura, são 3.162. Sendo que 44% deles são banidos na União Europeia. Consegue entender que quase a metade do veneno que a gente usa no nosso país a Europa já proibiu? E uma das coisas que a Larissa mostra é como a Europa exporta o veneno pra cá e depois não compra o produto que tá envenenado. Que graça. Que curioso. Gente, Anvisa 2023. A gente teve um estudo mostrando que um quarto dos produtos agrícolas produzidos no Brasil estava com níveis acima do possível tolerado de veneno. Alguns deles com níveis absurdos de veneno. Vou fazer só um paralelo, aproveitar esse gancho seu, fazer um paralelo com a questão dos pesticidas que a Rachel estudou e que tanto criticou nos Estados Unidos. Na época que ela trabalhou nesse tema, entre os anos 50 e 60, o número de pesticidas que estava à venda no mercado estadunidense era de 6 mil tipos diferentes. 6 mil! Vocês têm noção? A Rita falou que... Agora, 3 e pouco. 3 e pouco. Era o dobro de opções, de marcas e mais do que isso. Os pesticidas eram vendidos em qualquer lugar, para qualquer pessoa, sem nenhuma supervisão, sem nenhum tipo de legislação. A única coisa que o governo americano exigia era que o fabricante colocasse o modo certo de manejo, utilização na embalagem. Tirando isso, qualquer pessoa podia comprar lá um potinho de agrotóxico, tranquilo, fazer um drink, botar num arroz, tranquilo. Não, e uma das coisas que a Rachel vai desvendar era como esse veneno ia parar em todo lugar. Porque, por exemplo... Toda a cadeia do veneno. É a roupa do agricultor, a esposa dele, a mãe dele, a avó dele, a filha dele que vai lavar. E aí essas mulheres se contaminavam ao lidar com essa roupa cheia de veneno. E aí esse veneno ia para essa água, essa água ia para um rio, esse rio ia para uma terra. Eu vou tentar concluir, né, esse caldo da gente entender do que a gente está falando com esses dados aqui. Ano passado, 23, o Senado aprovou a PL do veneno. Só para você saber, no Senado inteiro teve um voto contrário. Então cadê os senadores do PT? Cadê os senadores da base? Não tem, não tem, meu anjo. É só lucro e capital. Não tem mais nada. E a PL do veneno, um dos seus movimentos mais perversos, é que antes, para que um agrotóxico fosse legalizado no país, era uma decisão tripartite. Então o Ministério do Meio Ambiente e da Saúde tinham que aceitar aquele veneno. Agora, apenas o Ministério da Agricultura decide se o veneno vai ser usado ou não. Caramba, a Rita, meu Deus, nada faz sentido. Então o caldinho de cultura é, enquanto a gente não politiza as ciências, quem comanda as ciências já está bem certo de como ela está politizada. Agora é a minha vez de contar para vocês um pouco desse ícone, que é essa mulher chamada Rachel Carson. A Rachel, só para vocês terem uma noção um pouco de timing, eu não vou ficar passando ano a ano, mas para vocês entenderem em que época que ela viveu. Então ela nasceu em 1950, e faleceu em 1964, aos 56 anos, devido a um câncer. Então ela viveu de 1907 a 1964, como a gente já falou anteriormente, pegou a Grande Depressão estadunidense, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E isso impactou muito nas publicações dela e na evolução da carreira dela. Além disso, eu achei a história dela interessante porque também tem um impacto muito forte do machismo. Sim! Ah, vá! Ah, jura! porque a carreira dela foi várias vezes interrompida por necessidade de cuidados com a família. poxa vida, cara! E eu achei que você ia falar que... porque os pares não aliam. Ela publicava, ela não era lida, ela era ignorada. nessas últimas pesquisas dela, principalmente relacionadas ao uso de DDTs, que são os pesticidas, ela foi achincalhada, como diria a Ritinha, pela comunidade científica, principalmente por aqueles cientistas que obviamente tinham conexões com o governo e com a indústria química. Oh, meu Deus! Que grande... Outra surpresa! Esse vídeo está cheio de surpresas, né? Sim, teve essa questão em âmbito profissional que ela teve a carreira dificultada em vários aspectos por causa do machismo, mas o que me toca enquanto mulher é que a carreira dela também foi dificultada e emperrada pelos trabalhos de cuidado. Por questões pessoais e familiares. E falando, obviamente, como uma mulher branca, né? Porque uma mulher que pode ter uma carreira, uma mulher nascida em 1907 que pode ter uma carreira... Ela é branca de classe média. Exatamente. Então, esse impacto do trabalho doméstico e do cuidado é referente nessa época, né? A mulher branca de classe média. Eu também sei dar meu caldinho de cultura, viu? É isso. As duas estão dando um caldão. Não, é um caldão. Sou pão mage de cultura. Gente, vamos jantar. Rachel nasceu na Pensilvânia numa cidade chamada Springdale. E aí fica uma curiosidade que eu achei curiosa, não sei nada a ver com nada, mas eu achei bastante bom. Ela nasceu em Springdale, Pensilvânia. Ela faleceu em Silver Spring, em Maryland. E o livro mais famoso dela se chama The Silent Spring. Então, eu creio que ela tinha uma obsessão com a coisa do Spring da primavera. Sim, a gente teve a Vera Verão e eles tiveram a Rachel Primavera. A Rachel Primavera, que só queria escrever nascer e morrer na primavera. Errado não tá, né? Errado não tá. Então, desde criança, ela teve uma vidinha ali tranquila, ela morava numa fazenda com muita área verde, estudou lá perto da casa dela, tinha um pai que era vendedor de seguros, vivia muito tempo viajando. Uma mãe que teve acesso à educação, foi professora antes de casar e era musicista, mas depois virou dona de casa, mas que sempre incentivou muito a Rachel a estudar e também a observar essa natureza que fazia parte do ambiente onde elas moravam. Ela escrevia historinhas, né? Aos oito, aos dez, ela foi publicada. E os personagens eram bichinhos. Então, ela tinha essa coisa mesmo com a coisa da natureza. Ela tinha muito essa coisa da natureza. Que natureza! Ai, que natureza linda! Uma outra coisa que eu achei muito curiosa é que a Rachel escreveu muito sobre os oceanos, sobre a vida oceânica, Mas, gente, olha que louco. O estado que ela nasceu não tinha mar. Ela só foi ver o mar aos 22 anos. E ela escreveu três livros, uma trilogia de livros sobre o mar, só a partir de pesquisas e dados coletados de outros biólogos marinhos e oceanógrafos. Ela mal sabia nadar. Tem até uma história que ela acreditava que ela precisava, então, fazer um mergulho pra conhecer a vida submarina e, assim, poder escrever com mais propriedade sobre os oceanos. Só que ela tinha medo de água, ela não sabia nadar, mas, mesmo assim, ela foi lá uma vez e colocou o escafandro, que era o aparato de mergulho da época. Conseguiu descer dois longos metros. Que pariu! Passei! Pô! Do barco que ela tava, olhou ali rapidinho e falou, bacana! Tá visto! Tá visto! Me puxa de volta! E desde então, ela voltou e falou, seja melhor eu ficar com o estudo do pessoal que tem uma prática com isso e eu vou ficar vendo os materiais dele, tá tudo jóia, aí eu escrevo meus livros a partir daí. Uma coisa que me pegou muito é que a parte do trabalho da Rachel, ela ficou conhecida, popularizada, porque ela fazia divulgação científica. Ela chegou a ser contratada por uma rádio pra fazer a divulgação da vida marinha pras pessoas, né? Pros americanos terem algum mapeamento cultural do que era biologia marinha. Isso aconteceu no primeiro emprego dela no departamento de pesca dos Estados Unidos. Ela foi contratada lá, apesar de ter começado uma faculdade de letras, de literatura inglesa, ter migrado pra biologia, ela não era formada em biologia marinha, era formada em biologia e mesmo assim ela foi contratada pelo departamento de pesca e convidada pela orientadora de graduação dela a escrever esse programa que a Rita falou que era um programa para o rádio do departamento governamental. Era um programa do governo dos Estados Unidos pra passar no rádio e divulgar dados científicos sobre o mar, a vida marítima e tudo mais. O programa fez um mega sucesso e ela começou a ser olhada contra os olhos por publicações, por revistas, pelas rádios, ou seja, meio de comunicação mais de massa. Porque ela tinha mesmo essa característica de ter uma escrita que levava muito em conta os dados científicos, mas também... Era acessível. Uma poesia científica, sim. Então ela escrevia dados transformados em uma linguagem acessível ao grande público. O nome dos livros, né? O vento sob as águas, a beira do oceano... Sim, tem esse livro que se chama The Edge of the Sea, que é uma tradução livre de A Fronteira do Oceano. Ela lançou uma trilogia de livros sobre o mar. Então é o Under the Sea Wind, que em português pode ser traduzido como... Sobre o vento do mar. Sobre o vento oceano, o vento do mar. The Sea Around Us, então o mar em torno de nós. E também tem aí uma anedota de que ela deu esse título para o livro para perceber que o mar é um grande conector de pessoas e ambientes, né? Que o mar, ele é muito imenso, que foi a primeira impressão que ela teve ao olhar o mar por 22 anos, que ela percebeu quanto o mar tem esse poder de conexão entre todas as partes do mundo, né? Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra a printa. E depois o último, sobre o mar, The Edge of the Sea. Desses três, ela começou a fazer sucesso a partir do segundo livro. O primeiro, quando foi publicado, não foi, assim, uma venda. Recebeu boas críticas, mas não chegou nem a vender duas mil cópias. A partir do segundo livro é que ela estourou mesmo, tanto que o livro dela mais famoso, que é o que a gente falou, The Silent Spring, que é uma referência ao silêncio dos pássaros que morriam por causa da contaminação por pesticidas. Primavera silenciosa é silenciada, né? Uma amiga dela escreve uma carta para ela. Que, inclusive... É, diz que... Diz que, porque ela não teve um namorado, um marido, e as cartinhas que elas trocavam, gente, eram cheias de travessuras. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. E a Dorothy era casada. É, coisas do arco da velha. E aí, nessa carta, ela fala sobre os passarinhos que estão morrendo em volta do bairro dela. E aí isso liga uma chavinha na Rachel. Sim, teve uma época que ela comprou uma casa no Maine, no estado do Maine, perto do mar. E ela conheceu a Dorothy e o marido da Dorothy nessa casa, perto do mar. E eles faziam caminhadas na praia, porque lá, quando o mar... ficava em maré baixa, era possível ver corais, algas. E eles começaram a fazer meio que uma exploração amadora ou independente dessa região marítima. E isso incentivou muito as pesquisas da Rachel, além de ter criado essa amizade bastante forte com a Dorothy e ficar aí no ar, né? Qual foi o negocinho que rolou ali? Depois de muito pesquisar sobre oceanos, meio ambiente, a Rachel resolve, então, migrar o seu foco de estudos para uso de pesticidas e conservação ambiental. Ela já estava de olho nos pesticidas desde a década de 40. Desde a época da Segunda Guerra, ela já percebeu o que tinha vindo aí. Sim. E ela via esse uso desregulado dos pesticidas, dessas substâncias químicas, como algo muito perigoso, que não estava errado, estava totalmente certa, né? Só que ela só foi dar atenção para isso, assim, com mais foco, já no final dos anos 50 para os anos 60. Foi quando ela realmente se engajou nesse tema, começou a reunir dados, pesquisas, juntar biólogos, juntar cientistas que concordavam com ela para trazer cada vez mais dados e mostrar para as pessoas. Olha, isso está sendo usado indiscriminadamente, essa era a palavra que eu queria, sem estudo suficiente sobre os efeitos que isso tem nos animais, na natureza, na terra, nas águas. Vamos, galera, não dá. E aí ela começou a acompanhar mais de perto, participar de debates governamentais, inclusive, sobre a regulação desse uso dos pesticidas. O movimento climático nos Estados Unidos tem ela como uma precursora. Essa luta científica dela vai ter um impacto político tão imenso que os DDTs vão ser regulamentados. Foi por causa da divulgação científica através de prosa poética, achei muito bonito isso, da Rachel e tanta pressão popular que começou a acontecer por causa dos livros dela, dos artigos que ela publicava, do documentário que foi feito em cima de um dos livros dela sobre isso e as pessoas começaram a ler, assistir, ouvir e perceber o perigo dos pesticidas. Com isso, escrever milhões de cartas pra ela, ela recebia montanhas de cartas pra ela, pros jornais, pras rádios, as pessoas começaram a se movimentar, a se mobilizar, o que fez o governo americano ter que olhar pra isso. Rachel, nessa época, foi extremamente descredibilizada, como sempre acontece com as mulheres que divulgam ciência e verdades que a indústria não gosta, foi chamada de comunista e várias coisas sobre ela foram especuladas, falavam que ela não era cientista de verdade, que ela só era uma analista de dados de outros cientistas homens, então a indústria química tentou descredibilizar ela de diversas formas, eles distribuíam folhetos, ah, olha, não gente, desculpa. Não, isso a gente vai contar, você me desculpa. Isso eu não vou conseguir deixar de fora, pode cortar o resto, mas isso vocês deixam, ok pessoal da edição? Ok. A propaganda da indústria química a ponto de distribuir folhetos, falando que sem os pesticidas que a Rachel tanto criticava, nós voltaríamos para a idade das trevas, não haveria alimentos e todos seriam dizimados pelas mazelas das doenças. Eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente. Ah, é curioso. Vocês já viram isso em algum lugar? A coisa de colocar o terror para fazer propaganda? Nossa, que evolução que evolução agora? Meu Deus, cortei em 2024. Então, essa coisa de botar o terror na população é coisa antiga, viu gente? É coisa de quem tem também muito dinheiro. Pânico moral. Pânico moral. Para tentar falar. Olha, nós somos os heróis. Nós estamos aqui com uma tecnologia incrível para matar formiga que não vai deixar a plantação morrer e você não ter alimento. Teve um também, outro caso que teve uma infestação nas plantações de cranberry. Sim. O cranberry é uma fruta muito utilizada na festividade de ação de graça nos Estados Unidos. Vários molhos são feitos com cranberries e doces e tal. E essa infestação aconteceu nas plantações, foi usado um monte de pesticidas e isso prejudicou enormemente a venda de pesticidas e, obviamente, a venda desses agricultores que viviam de cranberries. E aí eles fizeram uma propaganda de políticos na TV comendo cranberries para mostrar para as pessoas que não tinha nada de errado. Aí você vê, né, o porquê que um político está comendo a cranberry que prejudicou um agricultor que eles deveriam. Enfim. Aí a conexão deixo para vocês aí continuarem na cabecinha. Escusos. Exato. Então, assim, usaram realmente todas as armas mais absurdas para descredibilizar as pesquisas da Rachel. Ela não existiu, ficou ali de perto, continuou na sua divulgação popular, que eu acho que isso marca muito a carreira dela. Ela é, para mim, ela é uma grande heroína por isso, sim. Por ter feito uma divulgação popular para leigos que as pessoas entenderam e pressionaram a política, o Estado, para que esse uso fosse regulado. Não é o que a gente deveria fazer sempre? Tem uma coisa que a gente fala que é o intelectual orgânico, que ele é da classe para a classe. Qual é o sentido de estudar a indústria química se não for para defender a vida humana dos avanços dessa indústria que está destruindo tudo. A gente está gravando esse vídeo, a gente acabou de passar pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer. A relação de câncer e pesticida é nítida. E, de novo, é que aqui no Brasil a gente está indo de marcha ré à velocidade da luz. Esse triangulozinho de indústria química, farmacêutica e de alimentos é uma coisa que aí fica para um outro momento que é uma coisa muito deprimente. Acho que parei por aqui porque eu já falei demais me empolguei, gostei. Ela é uma mulher realmente soda porque sabe a mulher que estuda, que nasceu para estudar? E que fez da vida dela uma luta. Sim. Todas essas que a gente está trazendo elas são fodas porque eu acho que em algum lugar as nossas escolhas elas tendem a nunca vai surtir efeito nunca vai acontecer mas tudo o que acontece é porque um grupo de pessoas se une para fazer acontecer. Exato. Lembrando que ela só foi estourar mesmo já no final da vida dela porque como eu falei ela teve várias interrupções o pai morreu depois a mãe fica doente depois a irmã morre aí a sobrinha morre aí a sobrinha fica grávida e todas essas interrupções também fizeram a Rachel dar um pause na carreira para cuidar da família. Provavelmente durante a vida dela ela não estava pensando nisso ela estava pensando em estão destruindo a natureza e a saúde das pessoas precisa fazer algo a respeito que eu sei fazer estudar então eu vou fazer aqui meu trabalho de formiguinha que é estudar e publicar e olha onde chegamos ela se torna um marco histórico para as ciências ambientais. Então é isso né? É isso então gente esperamos que tenham gostado estude sobre ela pesquise sobre ela vai ter material aqui na descrição ou documentário a gente vai botar aqui também enfim e é isso até a próxima até o mês que vem com mais uma mulher da história um beijinho tchau 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 tchau